Nesse vídeo eu virei o Homem-Aranha e a gente vai precisar salvar a cidade do Roblox que tá em perigo Só tem um pequeno probleminha, esse jogo ele é um cadinho complicado de controlar os controles Mas a gente vai tentar aprender na prática, porque a primeira coisa que a gente vai tentar é usar a teia E pra isso a gente tem que pular e apertar a letra E Vambora! Por que a teia não funcionou? Alguém pode me explicar? Ah, faz todo sentido, a gente precisa tá mirando alguma coisa pra ela funcionar Tá vendo aqueles pontos que aparecem perto dos prédios? A gente só consegue usar a teia quando tem algum ponto mirado nos prédios, faz todo sentido que da hora Como dá pra ver, pela cidade tem vários pontos que eu posso chamar eles de missões Cada lugar desse que a gente for, eu vou poder fazer missões pra ganhar pontos Porque como dá pra ver, eu tenho zero reais agora, isso é muito pouco Porque a única forma de conseguir outros trajes desse jogo é comprando eles na loja E dá pra ver que tem muito traje pra comprar Mas a gente começa com o mais básico de todos Cara, olha que da hora A primeira missão que a gente vai ter que fazer é de um homem-aranha Do aranha-verso, aquele que tem umas arminhas atrás Será que a missão dele deve ser difícil? A gente tem que vir aqui na parte de baixo, onde tá o ícone E selecionar a missão pra começar Ai meu Deus, não é possível É missão de teia A primeira missão que a gente pega é logo a missão de controlar o nosso jogador Ferrou, porque eu não tô manjando muito com essa teia não Mas vamos tentar Tá, o esquema é controlar certinho o E que dá pra fazer Nossa, mas é mais difícil do que parece, tá galera? Não é tão fácil não? Ai meu Deus, já errei, já errei Tá, vamos correr pela parede? É galera, vai por mim É mais difícil do que parece controlar essas teias Que negócio tão complicado, velho Não dá pra ir pra cima? É, esquece, a primeira missão a gente já perdeu Porque o tempo acabou Eu descobri uma nova coisa que dá pra gente apertar Y E usar o planar dele pra chegar mais rápido nas coisas Fora que eu também consigo apertar o Alt E dar um mega pulão pra começar a usar a teia Além disso, se eu apertar a letra R Eu dou um dash pra frente É mais a gente pegar o controle E a forma certa de controlar as teias Porque é difícil, tá? Não é tão fácil não Bom, como o nosso objetivo é conseguir um pouco de dinheiro E comprar novos trajes A gente precisa fazer algumas missões E essa missão aqui de cima também é de um Homem-Aranha Prazer, eu sou um cientista E eu trouxe uma simbionte pra uma exposição Mas o problema é que ela foi roubada Você consegue trazê-la pra mim? Ô véi, que cientista mais burro Ele trouxe simbionte pra essa exposição aqui atrás Só que ela foi roubada A gente vai ter que descobrir aonde ela tá E eu já tô até vendo Aparece no mapinha onde a gente tem que ir pra completar a missão Nossa, o problema é que tá longe, hein Olha isso aqui, 7 mil metros Só que se a gente usar a habilidade de dar um dash pra frente Nossa, se chegar rápido Ô, eu quero muito aprender como é que movimenta direito com esse jogo Porque é muito da hora o movimento dele Será que se a gente apertar o Y A gente consegue chegar lá só com as asinhas debaixo do meu braço? Ela não é tão rápida igual a teia Mas ela vai cortar um pouquinho do caminho Ô louco, quase cheguei já Tá galera, parece que é dentro desse cubo verde Que a nossa primeira simbionte que eu tenho que pegar Tá guardada O problema é que nesse lugar eu não tô conseguindo usar a minha teia Mas eu acho que eu não vou precisar dela não Pra encontrar a simbionte Eita, pega O Taskmaster Nossa, que da hora No jogo do PS5 do Spider-Man Também tem o Taskmaster pra fazer missões dele Mas parece que esse daqui eu vou ter que brigar Tá, se eu apertar a G A gente arremessa a teia nele Mas eu também consigo bater, certo? Ah, dá pra bater Eu só não sei como é que bloqueia ainda Vou ter que aprender Se eu apertar a letra B A gente pega uma teia pra puxar ele perto de mim E eu consigo dar um socão Ah Finish ready Pera aí, eu acho que eu posso usar a finalização Que da hora Mentira que tem isso no jogo Eu posso literalmente fazer uma finalização E só com ela a gente conseguiu pegar o Taskmaster E esse pilantra tava guardando a nossa simbionte aqui, ó Olha lá, que pilantra Deixa eu pegar ela, vai Vamos levar ela de volta pra aquele cientista Porque eu espero que ele vai guardar melhor do que eu guardar, né? Peguei? Peguei! Pronto, a simbionte tá em mãos E galera, acabei de descobrir que as missões Elas tem tempo pra gente fazer Então eu acho que eu não posso demorar muito não E até buguei no céu Tá, a nossa próxima simbionte Parece que ela tá bem aqui embaixo Eu tenho 60 segundos pra encontrar ela Na verdade, eu não tenho que pegar simbionte nenhuma Eu só tenho que levar de volta lá na frente Aonde eu peguei a primeira missão Pra chegar lá mais rápido Vamos usar a nossa asinha Eu acho que é uma boa Não, a asinha é bem lenta Vamos usar então só a nossa teia E aquele dash pra frente Eu não sabia que tinha tempo pra fazer essa missão Agora me pegou de surpresa Tá, mas eu acho que a gente vai chegar a tempo sim, ó O cara tá bem aqui do lado Achei, achei Eu tenho 20 segundos Corre, 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 corre Trova simbionte, cara Entreguei Faltando 15 segundos Quase que a gente perdeu a missão Pronto, galera E com isso A gente desbloqueou o Toxina Cês eram que a forma que a gente desbloqueia os personagens É muito parecida com o Lego Marvel? Que por sinal É outro jogo que eu amo de coração também Pera aí Se eu conseguir desbloquear ele Será que a gente pode voltar lá pro menu E conseguir equipar o Toxina? Eu não imaginava que esse jogo era tão legal Igual tá sendo Tá, aqui tá as armadoras Será que tá com a gente saber quais eu posso equipar? Ou a gente vai ter que ir descendo pra achar elas? Para falar a verdade Eu não encontrei o Toxina ainda Mas tem esse traje do Miles Morales Que tá muito lindo E eu só precisei entrar no grupo do jogo Que eu desbloqueei Olha aí Que traje mais fera Meu amigo Que coisa mais linda isso daqui Rapaz Esse aqui é meu traje favorito até agora Mas como a gente acabou de aprender Que fazendo as missões do mapa A gente consegue desbloquear outros trajes É isso que eu vou atrás de fazer Porque bem aqui na minha frente Pertinho de mim Já tem mais uma missão da simbionte pra gente fazer Por incrível que pareça Ela não me deu nenhum dinheiro Mas eu acho que as missões vão me dar Não, aquela missão a gente já fez, não já? Pera aí E se a gente fosse em outra Que eu não tinha ido ainda? Essa aqui ó Do Duende Verde Ela tá bem perto de mim Talvez seja uma boa fazer ela Deve ser missão com bosses ó É um boss fight Nossa, eu vou fazer essa missão Ih galera, que da hora É uma missão de boss fight Ah, mas precisou ter 10 mil pontos Pra brigar com ele Então eu não tenho Não seja por isso Se a gente olhar pelo mapa Olha o tanto de missão da Aranha Verso Que dá pra gente fazer Inclusive tem essa aqui na frente Do Homem-Aranha Sentinela, não é? Daquele que tem um traje com 3 formas A azul, a vermelha e a verde Se eu não estiver errado É tanto Homem-Aranha Que a gente fica até perdido Mas pra gente fazer a missão dele Eu acho que eu vou ter que entrar Dentro da Oscorp Ih rapaz Se tem a Oscorp Quer dizer que vai ter Duende Verde, hein? Pra gente entrar Tem que interagir com F Tamo dentro, galera Nossa, realmente é uma missão ó O futuro é agora E tem até o cientista do meu lado Pra passar a missão Só que Ela tá bugada A missão ela não ativa E não funciona Justo quando eu vou tentar Tá buga Fazer o quê? Ó, aqui do outro lado Também tem outra missão De Homem-Aranha Pra gente fazer Só que essa eu acho Que não tá bugada não, ó A pessoa que vai me passar a missão É o Jake Loki Agora eu entendi O porquê Eu não tô conseguindo pegar Nenhuma missão Ali na frente Tá apontando Pra eu ir pra minha casa A nossa próxima missão Depois da simbionte Provavelmente seja essa Por isso que eu não consegui Pegar nenhuma missão E agora tá explicado Vamos passar aqui Nesse símbolo de casa Pra gente ver o que aconteceu Hum, é um símbolo de casa Com fogo em volta A gente pode entrar na porta Eu acho que vou ter que trocar De roupa aqui dentro, não? Cês acreditam que as missões Tavam bugando Porque eu troquei meu traje? Tanto que eu acabei De conversar com o cientista Da Oscorp E a gente consegue fazer A missão dele Que tá bem lá fora Não vai ser coisa boa não, viu? Rapaz, olha o lugar Que a gente vai ter que ir Pra fazer a missão da Oscorp Alguém tem dúvida Que isso aqui vai dar errado? É tipo 100% de chance De vir coisa ruim pra mim E o pior de tudo É que eu ainda nem tô treinado Na forma de combate desse jogo Mas a gente vai tentar Mesmo assim, tá? O lugar que eu tenho que ir É dentro de um esgoto? Não é brincadeira não, galera A gente vai ter que tirar Essa tampa E literalmente Entrar dentro do esgoto De Midtal Caraca, o jogo tem até Cutscene, rapaz Olha isso O esgoto daqui é enorme, viu? Meu amigo Fizeram uma sala secreta Debaixo dessa parte Toda nojenta Tem uma porta gigantesca ali Se fizeram uma porta secreta Certeza que vai ter Ih, sabia O lagarto Ai, ai, ai A gente vai ter que brigar Contra o lagarto agora Tá complicado E que esse aqui Não é brincadeira não, tá? Vamos tacar um pouquinho De teia nele? Nossa A gente vai ter que brigar Contra o lagarto Pera aí Dá pra bater pelo menos? Tá, dá pra bater de perto Ele toma dano Eu vou tentar dar um monte De dano nele Pra depois a gente conseguir Usar o ataque especial Quando ele for me atacar Eu desvio Aparece como se fosse Um sexto sentido Quando ele vai me atacar Olha lá Hum, eu não desviei Relaxa, lagarto Vou levantar Eu vou te atacar com tudo Rapaz, vem cá, vem Cai dentro, cai dentro Gente, por algum motivo A minha teia não tá dando pra usar Eu acho que ele fez alguma coisa Pra eu não conseguir atacar a teia E não bater nele Mas a gente vai na mão mesmo Desviar o ataque dele Não sei de novo Será que o B de puxar a teia dá certo? Não dá Eu literalmente não consigo usar a teia contra ele Então vai ter que ser na mão mesmo A gente ataca na mãozinha Quando ele for me atacar A gente desvia Ô gente, se bem que ele nem tá me atacando É, faleceram demais Quando aparecer o City da Aranha na minha cara A gente desvia Oxi Ele sumonou umas criaturas do nada Pra brigar comigo Já tava difícil brigar com ele no início Aí ele me coloca Umas criaturas Piora mais ainda pra mim É, pelo menos elas tem pouquinha vida Então vamos acabar com a primeira A segunda também Joga pra lá Vai embora daqui Vai, pronto Acabamos com as duas Acabamos nada Aê galera De focar totalmente no lagarto E conseguir tirar o máximo de dano Que a gente puder dele Pra depois eu usar o ataque especial Ele simplesmente não perde vida Eu tô demorando uma década Pra conseguir tirar pelo menos a metade E ainda falta muito pra tirar a vida dele Mas eu meio que aprendi agora Como é que funciona a batalha, tá? Toda vez que aparecer o City da Aranha A gente afasta Aí depois a gente volta Bate mais um pouquinho nele Que ele não vai mais acertar nada Tanto que ele já tá com a vida no vermelho Tá quase finalizando Ah, soltou umas criaturas de novo Brincadeira com a minha cara Dá pra ver quando ele tá pertinho de morrer Quando ele solta as criaturas Mas eu acho que nem elas vai ajudar ele Porque eu vou desviar de todo mundo E vou chegar pra acabar contigo, lagarto Já era, rapaz Pronto, acabamos, galera Conseguimos vencer a primeira missão da Oscorp E agora o lagarto foi totalmente derrotado Falta só essas criaturas nojentas dele aqui Vai, perfeito Também deu pra acabar com as duas Pronto, vencemos? Tamo livre? Aê, galera Missão completa Agora a gente pode até sair dessa porta Nunca mais eu vou entrar no esgoto Sem saber o que tem nele Olha o traje que a gente desbloqueou Big time O difícil vai ser só encontrar ele Nesses 500 trajes que existe Achei, aqui dentro, ó Dá pra equipar Nossa, que traje mais lindo, meu garoto Só o toxina que eu não encontrei ainda Será que é isso aqui? Olha o traje que dá pra gente usar Esse que ele tem algumas ferramentas na mão dele E esse outro também Que é mais o clássico, né? Mas sem dúvida A gente vai usar essa belezura aqui agora Porque ele é muito bonito E eu só espero que ele não bugue as missões Porque se não bugar A gente vai ficar muito com esse traje O mais legal é que aparece a esquina Meu mano Rigopes Tem uma missão perto da floresta Que me chamou muita atenção pra gente fazer Porém, da última vez Eu não tinha conseguido Mas agora eu acho que vai dar certo, hein? Aqui, ó Era com aquele senhor que eu precisava conversar a última vez Mas a missão, ela não tinha dado certo Porque tava bugado Então será que agora vai dar certo? Vamos ativar a quest dele Deu certo Não bugou, não Parece que aquele senhor Ele perdeu alguns papéis de conchu E a gente vai ter que encontrar ele no meio da cidade Só que se a gente clicar nos papéis Aparece uma dica pra gente Da fábrica para o porto Depois para o mar Eu viajo através das ondas Libertando mercadorias Isso é uma dica? Porque eu não entendi nada isso aqui Na realidade Isso aqui com certeza deve ser um navinho Ou algum barco Porque ele vai da fábrica pro porto E do porto pro mar Obviamente é um navinho Porque fala que viaja através de ondas Libertando mercadorias Ou seja A gente vai ter que encontrar No meio do nosso mapa Algum lugar que tenha um navinho gigantesco Provável que lá dentro Vai ser o lugar Onde vai estar o mapa Que a gente precisa encontrar Agora Eis a questão Aonde tem um porto nesse mapa aqui Que eu não encontrei até agora A única forma da gente encontrar É indo pelo canto da cidade Que a gente vai encontrar um lugar Na beira do mar Ah gente Olha o tanto de container aqui Será que é isso? Na verdade também pode ser container Tá? Não pare pra pensar nesse lado Aqui dentro talvez Será que a gente encontra? Acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente Não Não é nada É eu acho que a gente tá perto Do que eu preciso encontrar Mas não era naqueles containers Tá? Deve ser em algum outro lugar Que eu não tinha visto ainda Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar dando uma volta pela cidade Em volta dela Pra ver se eu encontro algum tipo de navio Ô gente Então E se eu falar pra vocês Que meu papite tava certo Só que eu não procurei direito Porque de frente com o símbolo do gatuno Olha o que tá aqui no chão Literalmente a tabuleta de conchu Que a gente pode pegar pra aquele senhor Vamos coletar Será que é só uma? Tá Coletei a primeira Eu espero que seja só essa tá? Ah Não era só uma não Tem outra dica pra gente Encruzilhada no mundo Onde as multidões se unem Celebração da meia noite Uma visão espetacular Encontrado em Manhattan Onde um zumbido é profundo O que sou eu? No coração deste playguard de concreto? Vou ser bem sincero Eu não entendi nada disso daqui Na realidade eu só preciso ir em um lugar Onde multidão se reúne Um playguard de concreto Onde muita pessoa vai Ok A gente precisa ir no centro da cidade Com certeza deve ser isso Se não for também A gente tenta encontrar algum lugar diferente Tá Eu tinha visto que aqui perto de mim Tinha alguns holofotes pra gente olhar Isso aqui com certeza tem cara de um lugar Que muita pessoa viria tá? Então o nosso papel deve tá aqui perto de mim Eu acho que esse é o lugar Bom Se eu realmente tiver certo A gente vai ter que procurar por aqui Onde tá a tabuleta do conchu Que eu tenho que levar pra aquele senhor Gente eu acho que vi alguma coisa em cima Deixa eu usar o T aqui Achei Tá de brincadeira que era isso mesmo E não é que o meu palpite fez sentido? Até que a dica da missão realmente ajuda Beleza Pegamos a segunda E agora a terceira dica é A forma de um anel E eu rimo com roxo O objeto acima de mim retrata algo doloroso A forma de um anel é um círculo E rima com roxo O que é um círculo roxo? Essa dica não me ajudou tanto Então eu vou levar de base alguma coisa que tenha círculo E a única coisa que eu pensei foi a Oscorp Mas a Oscorp não rima com roxo Talvez seja alguma coisa perto daqui Vamos dar uma olhada pela cidade Será que a gente encontra, cara? E eu confesso que essa missão me deu um pouco de trabalho Eu tive que andar um pouquinho na cidade Até que a gente finalmente encontrou De frente com um vídeo O que é isso aqui, cara? Eu não faço a mínima ideia do que é Só sei que perto da Oscorp Realmente eu encontrei a nossa tabuleta E não acabou até agora a missão Ainda tem mais uma dica Eu não sou um destino Mas uma linha de partida Um hub para jornadas Tanto sua quanto minhas Tá, qual que é a chance de ser um metrô isso aqui? Um metrô ou um trem? Eu tinha visto que perto de mim Tinha um lugar com símbolo de carro Será que deve ser isso? Ali, ó Literalmente do meu lado Por que eu achei aquilo ali seria um símbolo de carro? É um símbolo de rádio, cara Eu fui totalmente enganado Será que eu acredito que a dica Era para sinalizar uma faixa de pedestre? Porque se a gente for bem aqui embaixo Olha o que tem para eu pegar Mais uma placa, minha gente Conseguimos pegar mais uma? Vamos ver a próxima dica Um bico de metal Uma bacia abaixo Adivinha o meu nome Onde as bolhas brilham Isso aqui é uma fonte Certeza que deve ser uma fonte, tá? Onde as bolhas brilham Eu tenho certeza que é uma fonte Agora como é que a gente chega lá? Eu lembro que tinha uma perto da Oscorp E a gente pode tentar chegar nela De certa forma não estava errado não É uma fonte Mas não era a fonte que eu achava É outra Olha o que eu acabei de encontrar Perto da nossa missão Bom, as dicas da missão Começou a repetir Então agora Se eu entregar para aquele senhorzinho Eu acho que a missão vai estar completa Provavelmente E ali em cima mostra O traje que a gente vai ganhar Como a gente foi atrás De pegar as tabuletas de conchou Provavelmente seja O Aranha Cavaleiro da Lua Primeiro a gente completa a missão com ele E é exatamente o traje Que eu falei para vocês Nossa, que jogo mais hype Galera, muito da hora É só a gente vir aqui agora No menu do jogo E a gente pode vir nas armaduras E trocar o do traje que eu estou Para pegar o traje Aranha Knights Que ele deve ficar bem lá para baixo Quer ver? Ele deve ser um lá para os últimos Nossa, olha esse traje Achei Esse aqui é o traje que a gente queria Dá para eu equipar Você está de brincadeira, mano Esse jogo é perfeito E depois de terminar mais uma missão Eu consegui desbloquear Esse traje magnífico E se eu quero conseguir desbloquear Todos os trajes desse jogo Eu tenho que completar As missões que estão faltando É só você comentar Para eu trazer mais vídeos desse jogo Que eu trago o serão no ele Não vou mentir Eu gostei um pouquinho só desse jogo Eu gostei um pouquinho só desse jogo Eu gostei um pouquinho só desse jogo